E aí, pessoas! Eu sou o Edo Reis, este aqui é o canal 3Dos, e no vídeo de hoje nós vamos juntar os heróis mais poderosos da Terra para derrotar a terrível princesa, e depois vamos juntar as nossas, entregar nossas cartas de amor para o Thanos. Este episódio tem o apoio da Tavula Games. Seja você também um cavaleiro da Tavula. Muito bem, pessoas! O que a gente vai falar hoje é sobre esses dois joguinhos aqui, Love Leather e Love Leather Manopla do Infinito. Ninguém vai mandar carta de amor para o Thanos não, né? Embora que muita gente aí ache que ele estava certo, né? Também não estava de tudo errado. Enfim, a gente vai falar aqui do Love Leather e do Love Leather Manopla do Infinito, que é uma releitura com temática Marvel desse grande clássico aqui. Não tão grande assim, né? Mas vocês entenderam. Ambos os jogos são apenas jogos de cartas, né? Onde o mais próximo que eles têm um do outro é que eles vão utilizar sempre uma carta na mão. Cada jogador vai ter uma carta na mão, certo? Na sua vez, você vai comprar uma carta e vai resolver o efeito de uma das duas, sempre mantendo uma delas na sua mão. Ambos os jogos, eles usam muito a questão de dedução para saber quais as cartas que os outros jogadores têm, o que não tem, o que não apareceu ainda, o que ainda falta aparecer no baralho e etc, etc, etc. No Love Leather, o seu objetivo é entregar a sua carta de amor para a princesa. A carta que permanece na sua mão, ela representa a pessoa que vai entregar a sua carta para ela. Então, quanto mais alto for o valor impresso na carta, mais alto também é a chance, né? O mais fácil é para que a pessoa entregue a sua carta para você. Então, tá aqui ela, né? Nossa, a princesa. Pode pedir que a própria pessoa, a princesa, entregue a carta para ela mesma, né? Então, isso não faz muito sentido. Bom, são várias cartinhas, né? Cada uma com efeito diferente, numeradas do valor de 1 a 9. A cada rodada, a gente vai jogar para tentar entregar as cartinhas, né? Ganhar um marcadorzinho dizendo que a gente conseguiu entregar a nossa carta. E como que funciona? Tu pode ganhar a rodada de duas formas possíveis. A primeira é se tu for o último jogador presente no jogo, na rodada. Tem algumas cartas que tu pode descartar, né? Se tu, ah, o fulaninho ali tem a carta de número 1, então tu adivinhou a carta dele e ele está fora da rodada. Então, tem cartas que te tiram realmente da rodada. Agora, o segundo modo de tu vencer o jogo é o seguinte. Esse baralho aqui acabou, né? Todo mundo comprou, foi fazendo descarte aberto ali, né? E aí, todo mundo jogou e tal, não tem mais cartas para comprar. Então, nesse momento acaba a rodada e todos os jogadores revelam as suas cartas. Aquele que tiver o maior número conseguiu entregar, ou aqueles que tiverem o maior número conseguiram entregar a sua carta para a princesa. O jogo dura várias rodadas e, dependendo do número de jogadores, ele vai ser o vencedor aquele que entregar X cartas para a princesa. Para as princesas, para a princesa. Você entendeu? Já no Love Ladder Manopla do Infinito, a gente vai jogar em dois times. Os heróis contra o Thanos, o vilão. Então, os heróis têm o seu próprio baralho e o Thanos também tem o seu próprio baralho. Basicamente, a gente tem aqui cartinhas de heróis, também com números. Só que esses números não vão servir para a gente enviar uma carta de amor. Não, eles vão servir para a gente combater contra o Thanos, ou contra os heróis. Depende de qual que a gente está jogando, né? Nesse jogo, os heróis só vencem se eles conseguirem zerar a vida do Thanos, certo? Dependendo do número de jogadores, o Thanos começa com uma quantidade de vidas específica. Então, os heróis precisam tentar batalhar contra o Thanos ou adivinhar as cartas que o Thanos tem para que eles consigam diminuir a vida do Thanos. Já o Thanos, por sua vez, que vai ser representado por um jogador, então são todos contra um. Por sua vez, o Thanos quer não só batalhar contra os heróis, ele também ganha se zerar a vida dos heróis. Mas ele ganha se ele juntar as seis joias do infinito. E a qualquer momento que o jogador Thanos tiver na mão ou na mesa as seis joias do infinito, ele pode simplesmente estalar os dedos e vencer a partida. Ambos são jogos muito rápidos, muito fáceis, muito simples e relativamente acessíveis. Eu não diria jogos baratos, porque são praticamente jogos de cartas com alguns componentezinhos extras mais bonitinhos, como os saquinhos, né? Que são bem charmosos. Na minha humilde opinião, esses jogos funcionam melhor com três ou mais jogadores. Que é jogo de galera, jogo de dedução, tem que tentar ver o que já foi na mesa e tal, tem que se preocupar com várias pessoas ao mesmo tempo. Ou um contra várias pessoas, que é o caso do Manopla no Infinito, né? O jogo, ambos os jogos, eles têm a variação para dois jogadores, mas que não é lá a grande coisa. Muito bem, pessoal! Se tu curtiu desse vídeo, não se esquece de deixar teu like, de se inscrever no canal e também compartilhar com aquele seu amigo que curte Marvel, né? Porque eu não vou falar que curte mandar carta de amor, porque eu acho que hoje ninguém manda carta, né? De repente, daqui a pouco vamos fazer uma versão Love Letter WhatsApp, quem sabe, né? É, enfim. Mas também deixa, comenta aí pra nós o que tu acha, qual que é o teu favorito, se vale ou não, na tua opinião, deixar ambos os jogos na coleção. Aqui, pra nós, vale muito a pena, porque, né? Quando a gente quer jogar cooperativa, a gente joga um, quando a gente quer ver sangue no olho ou carta entregue, a gente joga outro. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Eu sou Edu Reis Eu vou ficando por aqui. Eu vou ficando por aqui.